Se eu vou raciocinar, aqui o chicote estrela É a lei da bala de queimar, revela o porta-malas Pouco amor, mito ódio e egoísmo É o ser humano no cardápio do caribalismo O rap representa os que subiram Alta do tiro, maldade e assim partiram Fechando pra trás, tristeza e lágrima A vida inteira pela frente, muita dor e mágoa Saia do clube, móia na sequência É que o bebê no mundo tem a concorrência